Eu era cru, dou-me coragem e comecei a falar No sábado, o ron-ron-ron O danante começou a tocar A rocha é uma menina mais linda Eu dou-me coragem e comecei a falar Ai, assim também bate Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, felícia, felícia, se você me mata Ai, se eu te pego Tá, pode ir, tá entendendo Essa forró é uma geladeira no Brasil Olha aí, galera, não tô correndo Essa forró é uma galera ao vivo, hein Aqui é um pouquinho de ferro na boneca E depois, forró na fregação Olha aí, galera, não faz nada, boneca, só isso pra você Eu sou estilo Sucesso, grandadinho Vai serra, vai serra Você é mais jovem, hein Vai serra, vai serra, vai serra, vai serra Como é que é? Tchau, adosce Eu posso te salvo, vai, não vai serra, galera